Boa noite Os senadores aprovaram hoje em plenário a medida provisória 577 que regulamenta a intervenção da ANEEL em fornecedoras de energia com dificuldades para manter o serviço O texto segue para a sanção da presidente Dilma O texto aprovado prevê que a União deverá assumir temporariamente a prestação do serviço público de energia elétrica nos casos de falência das concessionárias Ele permite que a Agência Nacional de Energia Elétrica faça uma intervenção nas distribuidoras sempre que houver risco de interrupção do fornecimento de energia ou quebra de contratos O prazo para ocupação seria de até 3 anos Essa medida provisória visa, portanto, a criar condições para que empresas que estejam passando por momentos de dificuldade possam ou ser liquidadas adequadamente, sem interrupção no serviço ou então, mediante intervenção, encontrar uma forma de recuperar as suas atividades Para que o projeto não precisasse voltar à Câmara, o texto base foi aprovado Mas com um acordo, o líder do governo no Senado garantiu que a presidente Dilma Rousseff vai vetar um dos parágrafos do texto que desagrada a maioria dos senadores Nós estamos tratando aqui de negociação entre entres privados que não podem, obviamente, estar relacionados em uma autorização regulada pelo poder público Portanto, senhor presidente, há uma indicação junto ao governo federal junto ao Palácio do Planalto, de sugestão de veto para o parágrafo segundo assim encontrando, portanto, a ambiência necessária para que possamos aprovar essa importante medida provisória O parágrafo que deve ser vetado submete à ANEEL as mudanças no controle acionário das concessionárias sob intervenção